Aí eu te pergunto, tinha uma entrada que a gente tinha que pegar ali, mas é isso mesmo, é só ir em frente, na boa Ó, show! Mais fácil que isso é impossível, eu sou enrolado mesmo, perdidão, perdidão Ó, o carro aqui a gente se sente mais confiante o dia todo O problema do carro tá na frente do volante Exatamente Ai, essa malária do cara Essa construção é a loja de arma, dentro você pode gastar seus diamantes pra comprar upgrade de armas, equipamentos e tal Vida, não precisamos Aqui Volte depois, volte depois pra falar com ele e pegar missões, certo? Pra comprar arma, já pode A gente já fez aquela primeira missãozinha, ainda dentro do tutorial, por isso a gente tem 10 diamantes Aí você depende do jeito que você joga, se você curte jogar de longe ou de perto, aí você vai pegar uma machine gun ou você vai pegar um shotgun, aí é de cada um, né? Use armas sniper pra certas coisas e por aí vai Lembrando aquele esquema, a arma 1 sempre vai ser a machete, então você só pode pegar outras 3 armas A gente tem 10 diamantes, a gente tem 10 diamantes, vamos usar com sabedoria Tá desbloqueado essa aqui que é uma arma de assalto Eu deduzo que isso é uma metralhadora Por causa desse pente Aqui é uma shotgun, uma 12 Daria pra comprar essas duas, mas existe também a makarov, que é a pistola E acabou Lembrando, e aqui, lembrando não, explicando Aqui, fora você comprar essas armas, são mais confiáveis e demoram mais a enferrujar, engasgar e tal Você, quando chega numa casa dessas, você taca fora e pega outra Já que você comprou, você tem direito Se você pegar dos inimigos, elas estragam mais rápido Você futuramente Não foi um peido não, foi daqui mesmo Futuramente você pode fazer upgrade da arma Isso aqui é upgrade de alguma dessas aqui Você pode fazer upgrade delas E são upgrades que você vai desbloqueando Maior quantidade de pente Pra usar no jipe Pra botar um lança-granada nela E por aí vai Ah, e até pra demorar mais tempo Enferrujar, engasgar e tal Você também pode fazer upgrade do seu equipamento A bandoleira pra shotgun E por aí vai Essas coisas Aí você carrega mais munição Tá Uma arma custa 4, outra 6, outra 4 Então é de cara que a gente vai comprar uma de 6 E agora, ou eu compro a shotgun Ou eu compro a pistola A pistola tem mais balas Mas sei lá Acho que no começo eu vou pegar shotgun Você pagou Essas duas já são suas Você tem quantidade ilimitada desse tipo de arma que você comprou Elas estão sempre em perfeitas condições Porque você pode pegar outras Ah, você demorou a falar do Jabal hoje sem tropa Quem tá com edge block desbloqueia pra ajudar São só 60 segundos É uma coisa rápida E a maioria das pessoas não vai nem ver A arma que você comprou aqui Vamos gravar o jogo A arma que você comprou aqui Você tem que sair daqui E você não está com ela E no depósito de armas Aí agora você vai estar esperando aqui Só o que você comprou Eu comprei uma arma dessa Ó, tem infinita, gente Tem infinitas Eu comprei, é minha Eu posso pegar quantas eu quiser Tem munição aqui Ó Não tem fim Você pode vir sempre pegar Se der algum problema Vem e pega outro Isso aqui é pro meu rocket launcher Que ainda tá comigo Mas ele não é confiável Aqui pra pegar Coisa pro Rocket launcher e tal Você tem que comprar a arma Não é tua Então não vai pegar Aqui ficariam as pistolas E por aí vai Sabendo disso Eu tenho a pistola vagaba Que não comprei Tenho a shotgun Que eu comprei agora Cadê minha metralhadora, gente? Você tá de brincadeira? Puta, olha Olha Cara, que rodolfo jumento Jura que eu fiz isso? A shotgun e a metralhadora São armas primárias Ou você usa uma Ou você usa outra Comprei a shotgun e não posso usar Dei o quick load Pra ver se eu gravei antes Ou depois Eu não sei se eu já comprei a arma Ou não Já comprei, né? Já Então Já era Eu não vou poder usar a shotgun Porque Ou a shotgun Ou a metralhadora Eu prefiro A metralhadora Mesmo sabendo Que a shotgun É uma Boa arma Pra quem É cego Foi exatamente Tudo calculado Vamos ficar com a metralhadora Eu prefiro muito mais Aí você vê aqui Pegamos pelo menos mais munição Pra outra A metralhadora E a pistola Que a pistola Não é minha Aí a metralhadora Você gastou bala, né? Não tem problema Beleza Você comprou arma Você tem direito a Nas ármores Pegar munição também Então isso aí Eu já achei um mole Molizão Ó Underground Existem três tipos de missão Nesse jogo Missões De campanha São as missões principais Se você fizer só essas aqui Você já Zera o jogo Missões de amigos Gente que você salva Você faz amizade Eles podem te dar Sidequests Para você conseguir Como se diz Conseguir Mais dinheiro Mais diamantes E coisas assim Para você poder comprar Melhores armas E underground Objetivo Eu não sei direito Que seria isso Mas são outras missões E... Tá Isso aqui são todas as coisas Que você pode marcar no mapa Com aquela lunetazinha E agora O nosso objetivo É encontrar Alguém No bar do Mike Que pode Lhe prover Medicina Eu sei Esse carro aqui não é meu Mas eu estou a fim De passear de Jeep Ah o bar do Mike já é aqui? Tá bom Então vou a pé mesmo Foi difícil achar Mas achei Aqui é que eu digo Que esse é o pedaço Mais bugado Que eu vi no tutorial Ah esse é seu amigo Ele vai contactar você Durante as missões Em... Oferecendo em... Outras missões Né? Para recompensa E aumentar a sua reputação E fazer upgrade Nas suas safe houses Você não vai bugar Que nem você estava? Tô impressionado Ah me procura Qualquer hora Eu vou pagar O favor de volta E tal Beleza A gente salvou ele Do cativeiro Então Ele tá muito grato Eu achei que o gráfico Do jogo Piorou um pouco Do Far Cry 1 Pra cá No outro tutorial Era uma mulher Aqui Você é um jackpot É o que você é Você é um jackpot É o que você é Tem que conseguir Aqui a coisa Do medkit Senão Não vai rolar No outra vez Que eu fiz O tutorial Cliquei na bunda Do cara Pra conseguir Porque senão Não funcionava De outro jeito Você é um jackpot É o que você é Você é um jackpot É o que você é Você é um jackpot É o que você é Esse cara vai me dar uma fita Essa fita é muito importante Ela parece que tem palavras Do chacal Que é o cara que a gente quer É eliminar Tá fofo esse seu cabelinho Viu, você Tudo que eu já disse Sobre o amigo E se durante uma batalha Você tiver caído Você e o amigo Tiver perto Você pode contar com ele Para te ressuscitar Vá até a igreja E dê a fita Para o Malia Irmão Pai Malia Deve ser padre Você precisa Falar com todos Os buddies Antes de Largar Aqui Tem que achar uma posição Que agrade Mas isso Eu só notei Esse bug Aqui No resto Eu não notei Não Eu só acho Absurdo Porra Você tem que Falar com todos Eu só achei Absurdo Eles não Corrigirem Isso Fazer uma atualização Porque De repente Eles viram A merda Que fizeram Nesse pedaço Não quiseram Corrigir E não fizeram No resto Mas lembrando Que eles não Tinham Experiência De fazer Esse tipo De jogo Já foi Com a Engine Que hoje Em dia Faz Os outros Jogos Só que Era a versão 1 Aquela Unreal Engine Eu acho Que já Foi usada Nesse Que hoje Tudo que é jogo Quase Faz Gostaria muito Que se eu tivesse Pelo menos Em espanhol Muito Tá Tem que esperar Você acabar Acabou Agora sim Eu trabalho Em segurança Em muitos lugares França Índia E agora Aqui Com você Talvez Acabou Agora Show Agora A gente pode Ir Embora Tá bom Eu gosto Eu gosto muito Dessas interações Possíveis Mapinha Mapinha Nossa Nossa Tá Pra esquerda Olha Olha que legal Objetivo Amarelo Placa Me guiando Amarela Objetivo Vermelho Placa Vermelha Muito Top Top Isso aí Eu achei Muito Legal Porque o Objetivo Não é Gente Você ficar Perdido No jogo Isso não é Objetivo De jogo O Objetivo Do jogo É você cumprir As missões Fazer tal E não ficar Se ferrando Pra achar As coisas Tanto Vocês estão Vendo Que a antena Do GPS Tá louca Né Será Opa Muito Me interessa Custa uns 4 Aquela Pistola Pra gente Ter mais Uma arma Confiável Muito Alerta A esse Tipo De coisa Olha lá Proibido Arma É aqui Que tava Tendo Quebra Pau O Proibido Arma É Aquele Esquema Se Você Sacar E Atirar Em Alguém Você Tá Ferrado É Uma Zona De Cessar Fogo Aqui O Opa Mais Diamante Assim a gente vai pegar pistola muito rápido Opa Eu Achei um barato essa coisa de detecção de diamantes Ninguém acha estranho você Ninguém acha estranho você De As zonas perigo As zonas que você não pode entrar Se você desrespeitar Você vai tomar tiro Ali é uma Não posso pegar aquele diamante Aquilo ali é de uma facção e a outra zona é de outra facção Só quero saber onde tá a igreja Gente Cara Eu tô Ali não dá pra entrar ali O caminho pra igreja é outro Não dá pra ir por aqui não Oba E aí padre Eu tô Desculpa Não tem serviços regular no momento Oh Você não está bem Você deve ser adotado Antes de ter Desculpa Não estamos tendo Serviços Agora Ele tem Eu Estaria muito feliz De dar-lhe Que pequena medicina Eu tenho Em exchange Vocês estão achando o jogo muito difícil Tudo bem Tutorial tem que dar um desconto Porque tutorial Não é pras pessoas ficarem morrendo Só eu que fui O mestre Consegui morrer Já demos a fita do chacal Normalmente Aproximadamente a cada 30 ou 40 minutos de jogo Você tem que tomar esse comprimido de malária ou você morre De jogo De jogo da vida real Tá No jogo é considerado Acho que um dia ou dois Tá E agora Saia da igreja E ache um trabalho Vamos lá vagabundo Hum Eu achei que o desenho dos itens Está um pouco prejudicado Em relação ao outro Far Cry Olha O treinamento do tutorial Agora está terminado Walton Purify Pode introduzir Você nos quartéis da APR Marcado Com a exclamação São as duas facções criminosas Esse é o símbolo delas É o partido dos libertadores Dos trabalhadores Não sei o que E o partido Não sei o que Unidos pelo povo As suas pílulas De malária Você checou agora Você tomou agora Você está livre para explorar o mundo Agora virou jogo aberto As safe houses Podem ser destrancadas No mapa E feito upgrade Por trabalhar com seus amigos Os postos de guarda São buscados para inteligência Eu acho que isso tem a ver com as missões extras E os diamantes podem ser encontrados através de exploração Diamantes podem ser usados para comprar armas Para desbloquear Diamantes podem ser usados para comprar armas Armas que desbloqueiam Pegando side missions Na weapon shop Ou seja, não basta ter o diamante Você precisa desbloquear aquelas armas Cumprindo O cara da loja de armas vai te pedir Sei lá Faz não sei o que para mim Outras missões secundárias Outras missões secundárias Para diamantes Reputação Podem Encontrar em qualquer local Marcado com ponto de exclamação Ah tá Tem outras side missions Que você faz Que te dão reputação E vão te dar diamante E caso você não esteja com carro Sei lá Você explodiu o carro Você pode pegar ônibus Em qualquer ponto de ônibus Na sua área E salvar o progresso automaticamente Você vai para a sua área Não tem problema Ah essa Essa última mensagem aqui Eu acho interessante Traduzir Em algum lugar lá fora Existe um traficante de armas Conhecido como chacal Ele Ele vende armas para o FL E para o APR Toda arma Toda bala E todo cadáver Que você viu Pode ser rastreado Diretamente Até ele Sua missão Encontre-o E mate-o Então é muito simples A gente só precisa Encontrar o chacal Matar ele E acabar o jogo Viu Muito simples Resolvido Olha Eu não sei Se dá para entrar Para outra facção Gente Eu vou entrar Para essa Porque é essa Que tem um ponto De exclamação Por que eu vou entrar Para tentar ganhar Alguma facilidade Algum ponto De alguma coisa Ficar entre nós Porque essa facção É dona daquele armazém E tem um diamante Lá dentro Você não pode entrar Sem armas Muito legal Muito legal a fazer missões, você não é conhecido aqui, então é jogo pra ele. Desde que você faça o que ele manda, ele te dá um prêmio. Assassinar o chefe de polícia, que legal. Vai virar um GTA? Tá, quem é? Esse é um Rambo que a gente não pegou? Não, esse é outro. Opa! Aceitamos a missão, já recebemos o pagamento. Então, se a gente não cumprir a missão, você sabe o que pode acontecer, né? Tá bom. Obrigado aí, tio. E os gráficos, comparativamente? O que vocês têm a dizer sobre esse jogo? Botando Far Cry 1 e 2, um do lado do outro. Te encontro lá no mercado, não sei da escova. Bom, agora, gente... Eu posso entrar aqui. Eu sou da... Eu tô... Eu tô... Ei! Não, gente! Que que aconteceu, gente? Obrigado, obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Tá louco! Bom, temos duas missões, então. É... 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 É...